Hey guys, I'm back! E nesses últimos dias eu postei na uma comunidade sugestões de desafios pra fazer no Dragon Ball Budokai T-Cast 3 e eu escolhi as melhores que vocês disseram. Caso você tenha algum desafio bacana pra eu trazer nos próximos vídeos, comenta aí embaixo que provavelmente eu vou trazer. Aproveita e se inscreve no canal que vai ajudar demais, porque mais de 95% aqui do público não é inscrito. Então já aproveita e se inscreve no canal pra você não perder nada, porque com certeza eu te garanto que esse canal aqui é de qualidade. Mas de qualquer forma, sem mais enrolação, vambora! O primeiro desafio aqui desse vídeo é do Ian. Ele pediu pra eu montar uma equipe com os personagens mais fracos do T-Cast 3 e lutar contra os personagens mais fortes. Só que o meu oponente tem que ser pior do que eu. Só que assim, pra quem me conhece aqui no YouTube sabe que eu sou horroroso no T-Cast 3. Então eu tive que escolher o cara mais próximo que eu tenho nesse jogo. No caso, o Lukitsu. Então vamos ver como é que eu vou me sair lutando contra ele. Enfim galera, eu tô aqui e trouxe o Lukitsu. Pode se apresentar aí meu mano. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O Ryder me chamou aqui no T-Cast 3 pra fazer um desafio aí. E eu pensei, pô, vai ter um desafio mega complexo. A gente vai ter que fazer alguma gincana aqui, né? Só que... Não, é direto ao ponto. É... X1. É, literalmente só se enfrentar. Na real não. Na real o desafio é diferente. Calma que eu nem lembro na real. É pra ficar de um pé só? Cara, bem que podia ser. Ia ser bem mais fácil porque te enfrentar... Eu vou usar, tipo... Ah, quem que é o mais fraco da saga... Da saga Saiyajin? Kuririn? Ierajiobi. Iedirobi? Aí já me destruiu aqui, né? Putz, assim... Aí é o... Iedirobi de saga Freeza é o... Aí é o... Não é o Gudo, né? É assim, eu não... Tô muito afim de usar o Misty Satana... Ah, mas é o que tem, né? É o que tem. É o que eu tenho, é o que me disponibilizaram. Ou pode botar o Yantia, né? Não, mas o Misty Satana é mais fraco que o Yantia. Tem que ser... Tem que ser canônico. E o povo gosta de me fazer sofrer, então assim... Ah, Videl. A Videl é a mais fraca da saga... É. Aham. Agora a pessoa mais fraca do GT. Acho que é a Pan. Ah, não. Eu vou com a Pan só pra repetir, tá? É que que eu faço? Agora você tem que usar o que? O mais forte da saga Saiyajin? É o Gudo. É, mas é o... Não, tecnicamente o Vedito Osaru. Ah, fica à vontade. É o da saga Frieza. Goku em Super Saiyajin. Aí da saga Cell. Gohan em Super Saiyajin 2. Agora a saga Bu... É o Vedito. É, não tem nem discussão, pô. Ele é um tipo assim... É, se não contar a fusão, o Gohan místico. Não, teria o Buhan, na verdade. Você quer que eu fico num pé só? Que isso, cara? Não me diminui assim também, não, pô. Que ataque especial que eu tenho? Eu tenho esse daqui. Ó, ó. Ó, acertou. Não, você tem vantagem contra mim, de certa forma. Porque você corta, você quebra a defesa. Cara, ele é tão grande que ele tá ocupando a minha tela inteira. Então, tipo assim, eu não tô enxergando direito. Ai, ele não defende direito também, cara. Eu tenho que olhar a sua tela. Você tá me esmagando assim. Eu nunca vi a barriga do Yadirov. Você não tá atacado com o desse vídeo. O cara me cansou. Levante. O cara tá... Levante. Não dei levantar. Ai, eu vou levantar. Eu não consegui levantar. Ele tava cansado, tadinho, do Yadirov. Meu Deus, ele é muito grande, cara. Não dá pra fugir. Vai embora, mulher. Vamos lá. Não tenha medo. Corre, mulher. Corre, mulher. Ah, pelo amor de Deus. Já foi dois. Eu tava só... Se não acertou isso, eu vou ficar muito triste. Eu tô muito triste. O destruidor de pedras. Você vê que ser uma pedra, né? Assim, então... Ah, eu troquei por pior. Cara, dá pra apelar com ele até. Nossa, já trocou de novo. É, eu vou ter que escolher o... Ah, tô lascado. Videl, do céu. Para. Isso é um combo infinito, é isso? Praticamente. Eu não tenho muito escapatório. Assim, contar com o Gudo pra salvar a terra. Ó. Boa. Pega. Salvou. Salvou sim. É, ferrou. Ultrainstinto, não tem como. Caraca, quem diria. Ah, cara, ele é muito lindo. Ai, amor. Ai, eu levei, né? Amar com tudo. Não, eu não tive nem chance. Tipo assim... Quem fez esse desafio aqui, entendeu? Eu odeio esse cara. Cara, você vê que o Ozaru amassou. Assim... Eu não tenho muito o que dizer, não, né? É só isso mesmo. O segundo desafio é do Levi Oficial. E me desafiou a jogar contra um time de Veditas, mas eu tenho que usar o Goku do clássico. E eu não posso virar um Ozaru. Tá, eu acho que deve ser fácil. Vamos tentar. Tá, enfim. Vamos escolher aqui o modo de batalha, então. Vou colocar no mais difícil possível. Tá vendo? Muito fácil. What the fuck. E vamos escolher quem lotar, então, contra todos os Veditas do jogo usando só o Goku criança. Mas, enfim. Escolhi todos os Veditas ali. No caso, o Vedita Scalter, que é da saga Sayajin. Vedita da saga Cell, eu acho. O Vedita da saga Majin Buu. O Majin Vedita. E o Baby Vedita. São todos os Veditas que tem no jogo, até onde eu me lembro. E são os mais relevantes. Mas, enfim. Vamos enfrentar todo mundo só usando o Gokuzinho. Tá, beleza. A gente tá no planeta Vedita. Aí, a gente vai tomar uma coça, mano. A gente tá literalmente em território inimigo. Que coincidência maldita. Meu Deus. Já começou. Meu Deus do céu. Cara, eu sou horroroso nesse... Mano, eu sou muito ruim nesse jogo. Por que ele fugiu? Eu não sei. Vem pra cá, então. Cara, literalmente não faz sentido esse desafio. Eu só vou tomar uma surra. Eu só sei disso. O Goku nem sabe voar direito, cara. Tadinho. Olha, ele tá usando o rabo. E o meu controle tá quebrado. Ele tá andando sozinho. Olha, eu tô perplexo com isso. Meu controle tá andando sozinho. Olha isso. Meu Deus do céu. Ah, Vedita. Eu sou merda. Vai pra longe. Puta que pariu. Mano, olha minha vidinha. Olha minha vidinha, cara. Tá, o jeito é se aproximar devagar, né? Ah, pelo amor de Deus. Mano, eu vou morrer. Ah, mano. Isso aqui é sacanagem pra caralho. Ah, isso é sacanagem pra caralho, cara. Mano, eu não morri. Ah, pelo amor de Deus. Agora... Ele poupou minha vida. Ele simplesmente poupou minha... Ele não poupou minha vida. Eu desisto dessa merda. O nosso querido amigo não disse nada em usar personagens... Red Potara. Então eu vou com o Gokuzinho Red Potara. Eu tô apelando? Eu tô apelando. É claro que eu tô apelando. Mano, eu vou... Eu vou matar o Vedita. Tá, agora a gente tá na terra. Minha... Minha terra natal, entendeu? Assim, Vedita. Vedita, não começa não. Não começa não, porque agora eu tô com o Red Potara, entendeu? Eu tô no meu máximo de poder. Olha a velocidade que eu carrego o meu Ki. Mas o meu controle continua quebrado. Puta que pariu. Toma isso aqui. É um só. Não, eu que levei essa. É eu que levei essa, pelo amor de Deus. Tá, é só fazer um Kamehameha. A gente viu isso aqui na parte 1, lá onde o... O Tenchihan, não. O Yantia. Tipo, a... Sai fora. Pronto, era um Kamehameha só. Eu só preciso de um Kamehameha pra todo mundo. Mas enfim, eu tô na minha forma mais poderosa. Me desculpa aí, Vedita e... Amigos. Não adianta. Pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um. Pode vir qualquer um. É só um. Não, calma. Nem mim, não. Tá, eu só preciso acertar. Lança. Batei. Beleza, beleza, beleza. Falta só mais dois. Cara, é... É isso, é entancável. 999 de ataque, mano. Que Red Potter é esse? Eu não sei. Só sei que causa muito dano. Ai, mas ele também causa muito dano. Tá, tô com... Vou acabar com você com o estilo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Eu vou terminar de quebrar meu controle. Aí, consegui matar. Com o Joken Pooh. Enfim, é isso aí. É isso. Não tem como. Eu sou... Eu sou muito foda. Não tem como. O terceiro desafio é do Bug. Ele me desafiou a jogar com o Goku base sem se transformar em nenhuma dessas formações. Ou seja, eu acho que eu posso escolher qualquer Goku. Então, obviamente, eu vou escolher o Goku da saga Frieza. Contra todos os Osarus do jogo. Ou seja, o Goku Kid, Osaru, Vegeta, Osaru. Enfim, todos os Osarus. Tá, então eu vou escolher o Goku da saga Frieza. Na Mecusei Jin. Enfim, o Goku da saga Na Mec. Porque ele é muito foda. É mais por conta da Genkidama e tal. Mas enfim. Vamos escolher os Osarus por aqui. Por exemplo, o Goku Criança. Osaru. Beleza. O Vegeta, Scalter Osaru. Ai, meu Deus. Eu já tô vendo que eu vou tomar uma surra fodida. Se eu não me engano, o Gohan Criança. Não, ele não tem Osaru. Que bosta. Tá, eu vou pegar o Napa Osaru. Tem o Raditz também. Mas ele não é muito relevante. Só se estiver faltando alguém. Deixa eu... É, tem o Bardot que o Tannis Osaru também. Vou pegar o Bardot aqui. Porque o Bardot que é fodinha. E por fim, só pra fechar o meu caixão de uma vez, né. Porque vocês me amam. Meu Deus do céu. O Baby Vegeta Osaru em Super Saiyajin. É isso daí, né, galera. Vocês me amam mesmo. Tá, beleza. A gente vai... Olha isso daí. Olha que coincidência. Coloquei no aleatório. E literalmente, tipo assim... Foi no... Meu Deus. Tô todo detonado já de uma vez. E a gente tá aqui no Playta Vegeta. Quer dizer... Como é que eu vou bater num bicho desse? Como é que eu vou bater num bicho desse, cara? Ah, pra eu tacar pedrinha em mim? Ah, e destruí ele. Olha as curiosidades. Aí, galerinha. Você destrói a nave do Saiyajins. Saiyajins não, né? Do frio. Sai da minha frente, boneco gigante. Chato do caralho. Tá, beleza. Mano, ele tá... É porque ele é lento. Você tá no very strong. Quer dizer, tá fácil pra caralho. Olha isso, cara. E eu não tô com o Red Potara, tá? Então, tipo assim... Esse bicho que é fraco pra cá. Sai. Sai. Ah, consegui. Beleza, beleza. Mano, eu perdi muita vida. O quê? Já veio ele direto? Tá, vou tentar dar um hit kill ferrado nele. Vai pra longe. Isso, isso, isso. Vai pra longe. O problema é que eu não vou conseguir fazer rush nele, né? Ai! Que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, minha. Que poder é esse, cara? Eu não lembrava que ele tinha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Não, 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 não. Não tô gostando disso, cara. Vai. Não, Goku. Porra. Goku. Goku! Tira esse cara daqui, Goku. Ai. Doeu pra caralho. Morri. Não deu. Não, seu imbecil. Seu imbecil. Cara, por que que eu usei o rush? Por que que eu usei... Mano, eu vou de novo. Vou de novo. Puta que pariu. Eu vou ficar bem aqui mesmo. Bem escondidinho aqui, vendo os detalhes da... Meu Deus. O Goku tá lascadinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Goku, caralho, cara. Ai, eu matei dois, mano. Já tá ótimo. O quarto desafio é do Thiago. Ele pediu pra eu vencer uma luta me explodindo com o Cyberman. Tá, isso é... É de boa. Pode deixar. Então, beleza. Eu tenho que vencer uma luta derrotando alguém com o Cyberman. Tá, então eu vou escolher alguém. Cara, assim, eu não posso escolher alguém muito absurdo. Porque eu já sofri um pouco demais nesse vídeo. Mas vamos tentar explodir, ao menos... Sei lá, o Babidi. Porque sei lá também. Vamos tentar matar o Babidi. Tá, então beleza. Vamos tentar só matar esse merda aqui. Se eu não me engano, eu tenho que usar o Ultimate, né? E lançar esse cara pra longe. Se eu não me engano, eu tenho que usar o Ultimate. Deixa eu ver aqui. Ácido, Full Energy, High Speed, Cyberman Bomb. É, eu tenho que usar o Ultimate. Vou só esperar a minha barrinha azul e ele carrega aí. Eita. Pronto, agora eu só vou usar o Ultimate. Eu sei que eu vou te matar. Cara, assim, desafio fácil, né? Vamos lá. Tá, agora eu matei, né? Matei, beleza. É só isso? Cara, é muito fácil. Meu Deus! Ele fez a pose do Ian. Tá, ele... Ele fez a pose do Ian. É isso. Enfim, consegui matar o cara. Só que agora vamos tentar aumentar a dificuldade só um pouquinho. Tá, vou aumentar aqui, ó. Por que que ficou muito fácil do nada, mano? Eu não entendo. Tá, enfim. De qualquer forma, aqui vamos no Very Strong. Vamos tentar matar o Rudi do Especial de Enquanto. Eu vou só tentar. Porque eu já cumpri o desafio, tecnicamente. Mas vamos só tentar mesmo. Tá aqui o homem. Vamos sofrer um tiquinho. E é isso aí. Chega até a ser engraçado porque, tipo assim, eu percebi que foi muito fácil derrotar o Babidi. Sai de perto de mim, seu merda. Meu Deus do céu, vai pra longe isso. Deixa eu fugir um tiquinho, porque eu não quero morrer, não, entendeu? Ai, só o Kizinho dele já arranca muita vida. Meu Deus do céu, cara. Ai! Meu Deus do céu, cara. Peguei, beleza. Peguei, peguei, peguei. Nosso Deus. Tipo assim, não vai matar ele, isso, mas... Mas vai distanciar um tiquinho. Caraca, cara. Eu tomei muito susto com isso. Tá, vou tentar pegar ele aqui. Eu não sei se vai matar. Bate. Filha de uma mãe. Filha de uma mãe, cara. Eu tô muito lascado. Ai! Filha de uma... Droga, morri, morri, morri. Tá, tá, tá. Vou tentar fazer isso aqui de novo, porque, de certa forma, foi... Meu Deus, que cabeça é essa? Tá, vamos tentar acabar com ele de novo. Deixa eu só carregar aqui meu Kizinho. Vai pra longe. Isso fica bem longe de mim. Meu Deus, sai pra mim e pula até que é alta, né? Fica longe de mim. Fica longe de mim. Se eu conseguir pelo menos matar ele, nem que seja sem explosão, já vai ser um feito absurdamente absurdo. Deixa eu pular aqui pra baixo. Graças a Deus eu consigo carregar o Kizinho bem rápido na água. Será que eu consigo pegar? Consegui! Consegui! Eu não sei se vai matar ele. Não matou! Ah, mas ele fez a pose do Yant, isso aqui valeu o vídeo inteiro. É, aí morri, morri, morri. Mas eu vou tentar matar ele, eu vou tentar matar ele. A Lota não tá tão complicada assim. Não, cara. Deixa eu em paz. Eu tava tão bem. Pô, mano, eu tava tão bem assim. Não tem a mínima. Filha de uma p... Me matou com agarrão. Olha isso, cara! Ele... Tá, enfim. Eu desisto. Eu consegui concluir o desafio. E pelo menos humilhei o Godita. Enfim, é isso. Mas enfim. A gente conseguiu completar aqui quatro desafios. Provavelmente eu vou fazer mais. Então, se vocês quiserem uma parte dois desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou trazer. Enfim, deixa o like, se inscreve, vai ajudar muito. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.